Olá, galera! Tudo bom? Então, esse é o último vídeo que eu tô fazendo, saindo daquela coisinha do saindo do Brasil, que eu sei que vocês já querem pular aqui pra W, mas eu tô indo por partes, gente. Step a step, aprendi isso no trabalho. Step a step, step a step, um passo de cada vez. Então, vamos lá. O top que eu vou trazer hoje é avião e aeroporto. Gente, pra você que nunca saiu, tipo, eu nunca saí do Rio de Janeiro. E quando eu pensava que eu saía do Rio de Janeiro, meu amor, era, tipo assim, aqui, aqui tudo é, tipo, eu fui pra Minas Gerais. Sendo que aqui é o Rio, aqui é Minas Gerais que eu fui. Tipo, não cheguei nem a sair do Rio, então não valeu. E aí, internacional muito menos, nem sonhava, só viajava pelo Google, meu amor, porque pelo Google eu já fui pra Dubai, pra Ibiza, já fui até pra África. Então, please, stop. Então, aeroporto, gente. Gente, eu cheguei no aeroporto e eu fiquei, tipo, meu Deus. E eu não ficava, tipo, olhando pras coisas do aeroporto. Eu ficava olhando pras pessoas. Eu falava, gente, pessoas ricas, pessoas chicas, pessoas viajando internacionalmente, meu amor. Que essas pessoas podem. Eu ficava, ai, misericórdia, chegou a minha vez. É o tempo da exaltação, sou eu. Aqui, agora, muitas fotos. Porque eu tava com as minhas irmãs, muitas fotos. Fazia várias poses no chão, deitado. Fui até no banheiro tirar fotos com o banheiro. Era horrível. Mas aí, tranquilo. Aí, no aeroporto tem wi-fi. Ih! Nem precisava daquele carrinho. Mas eu falei, pega lá, mana. Aquele carrinho lá. Vamos de carrinho. Botei a mala em cima do carrinho e fui empurrando. Me senti lá. Gente, é muito deslumbramento pra uma pessoa só. Aí, tá chegando num... Sentamos lá, né? Ficamos esperando. Mal de bom, que eu cheguei lá, acho que umas duas horas antes. Aí, ficava olhando as pessoas assim, assado. Aí, aquele painel mudando. Falei, ai, gente. Sou eu. Tô indo pra W, meu amor! Aí, tá. Aí, passei lá pela mulher. Joguei minha bagagem assim. Eu falei, só tem essa mala, moça, porque eu não tenho roupa. Vai essa mala. Aí, foi. Tudo bom? Assim, sorrindo pra todo mundo, né? Tipo assim, tô indo viajar. Tô indo viajar internacionalmente. Ela nem sabia, né? Aí, passei lá pela área de embarque. Aí, já fui olhando tudo assim. Olhando assim. Sorrindo pra todo mundo, né? Sorrindo aqui, aqui. Porque o Lucas de Marques tem que sorrir, meu amor. Sempre. Aí, fui sorrindo assim. Gente, eu tô lembrando aqui, cara. Mas elas sombriam, não. Porque eu tô deslumbrada até agora. Nunca tive viajar internacionalmente. Sério. Aí, fui passando pela área de embarque. Fui olhando pras pessoas. Alguns gringos, alguns não. E eu fiquei, gente, que povo chique, né? Tinha nada de chiqueza. Mas eu ficava assim. Que povo chique viajando. Olha quanta mala. Olha empurrando o carrinho. Que coisa chique. Vou imitar. Aí, passei lá pelo treco lá. Daqui, chego lá na minha filhinha lá pra pegar o avião. Aí, passei direto lá. Entrei no avião. Gente, melhor a sensação. Tipo, eu queria descer e subir aquelas escadinhas que nem de filme. Tipo, jatinho particular. Não deu. Não deu pra me descer e ver, tipo assim, o avião todo. Eu entrei por dentro mesmo. Eu entrei dando o avião. Fiquei, gente, eu tô dando o avião. Eu tô já dando o avião. Porque parecia que eu já tava dando o avião umas três horas, sabe? Porque eu fiquei andando assim. Aí, cheguei dando o avião e procurei minha poltrona. Falei, gente, que sejam pessoas maravilhosas do meu lado. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Aí, sentei. Sentei na poltrona do meio. Não aconselho pra ninguém. Ainda mais pessoas, assim, energéticas. Mas, não, como é que se fala? Pessoas elétricas. Esqueci a palavra. Mas vocês sabem o que eu tô falando. Aquelas pessoas da Estado. Que nem eu, gente. Eu me mexia pra um lado. Eu me mexia pro outro. E eu não queria levantar toda hora pra cada menina do lado. Firei amigo da menina. Aí que eu passei mesmo. Aí eu ia no banheiro, voltava. Ia no banheiro, voltava. Comia. Quero uma aguinha, por favor. Que eu ficava... Ah, meu amor. É uma viagem internacional. Ah, meu bem. Uma aguinha. Uma coca. Não, quero um suco de laranja. Botei os filmes lá em inglês. Tipo, a pessoa já viu isso em inglês. Ainda tive que assistir filme em inglês. Tipo assim, a gente só assiste desenho. A gente gosta de desenho. Aí a menina do outro lado falando comigo. Que já tinha viajado pra Paris, pra Roma, pra França. Pra tudo quanto é canto. Eu falei, menina, é a minha primeira vez. Só conheço a Cari. Só conheço a Cari. E a Cari pra mim tá ótimo. E, tipo assim, eu... Conversamos a beça, sabe? E as meninas do lado. Porque, tipo assim, passam 14 horas sentado. Em um avião. Meu amor, não rola. Não rola. Se você não conversar. Aí chamei a menina lá do outro lado, que era da Itália. Oi, tudo bom? Vamos conversar. Começando a conversar também. Me contou a experiência dela. Falei que era a primeira vez e tal. Me contaram a experiência. Comidinha deliciosa do avião. Do avião. Deliciosa, sério. Queria achar marmitinha. Tem marmitinha pra me levar? Gente, comida muito boa. Ainda peguei uns biscoitinhos. Joguei tudo na mochila assim. Falei, vou levar porque tá muito bom. Tá muito gostoso. E tá. Aí cheguei. Cheguei pra pegar um outro... Cheguei em Amsterdão. Tá. Aí eu fiquei já olhando assim, né? Tinha um monte de intercambista. Porque eu vi tudo falando português. Falei, tudo ali. Tudo pobre. Tudo pobre. A gente aqui tem que falar inglês, mamão. Vamos lá. Verbo to be. I am my cari. Ficava assim, né? Não, mas sério, gente. Eu fiquei em Amsterdão sentado. Mó tempo. Mó tempo. Aí chegou. Aí eu falei, misericórdia agora. Será que é o meu? Porque já levantaram ou não levantaram? Será que sou eu? Não sou? Aí chegou a minha vez. Eu fui, passei certo. Aí eu, de novo. Labirinto dos aviões. Já cheguei dentro do avião. Um avião pequenininho. Não era do grande que nem eu tava. Era um pequenininho. Aí entrei, não tinha televisão. Aí o cara fez aqueles negócios que eu gravei pra vocês. Vocês se lembram? Do colete. Pá. Não sei o que. Máscara. Vai cair. Máscara. Eu só entendi isso porque ele tava fazendo as mímicas, né? Porque eu, inglês mesmo. Aí sentou o cara do meu lado. Eu falei, dizia. E o outro que era intercâmbio. Fiz amizade com o dia intercâmbio. O outro que tava fazendo o que fiz amizade. Não que ele dormiu aberto. Dormiu, marquiu. Comidinha deliciosa também. Chegamos no aeroporto de Dublin. Falei, graças a Deus. Porque, gente. Meu ouvido já tava falhando. Falaram assim, Lucas. Vai, mas que a gente clarece. Eu falei, quê? Pra quê? Gente, sério. Venham. Venham, mas que a gente clarece. Ficou duas semanas doendo. Sério. E ia fazer assim, ó. Ainda fazia aquele... Fazia... Fazia... Assim. Aí... Eu já tava assim, né? Aí eu desci. Desci do aviãozinho que nem, tipo, ah... Dá licença. Dá licença que eu vi o jatinho particular. Fui descendo devagarinho. Mas aí desci e já tomei um choque. Que veio aquele... Aquele vento. Gente, me congelou por inteiro. Que eu tava de calça rasgada. De tênizinho. Brunzinha de manga. Meu amor. Pra onde você tá indo? Você tá indo pra balada? Pra praia, meu querido? Você não. Você tá indo pra Dublin. E aquele vento... Uh! Uh! Meu Deus. Corre. Corquei pra dentro do aeroporto lá de Dublin. Aí entrei, gente. Gente, aí cheguei no aeroporto, procurei, não achei mais nada. Aí me achei. Aí fiquei lá... Aí eu tava junto com esse menino, que ele também era da mesma agência que eu. Eu ia pro... Pro Tecrio. Pro Transfer que eu. Aí eu, ai, pra onde que a gente vai? Manda mensagem aí pro menino, que eu não tenho o número dele, não. Manda mensagem pro menino. Menino nos achou. Ficamos sentados lá esperando o outro povo, que demorou pra caraca. Mas nisso, dentro do aeroporto, gente, tem muita loja. Coisa cara. Muita loja. Eu fiquei deslumbrada. Falei, gente, tô dentro do shopping. Aí, o que que acontece? Chegando dentro do aeroporto, já fiquei assim, zonzo, né? Porque tinha os caras lá da Garda que parecia cena de filme. Sério, com aquele negócio. Não é arma, gente. Era um treco aqui. Pá, pá. E tudo... Posudão. Pá. Sou posudo. Sou posudo. Sou da Garda. Pá. E aí? Qual foi? Tipo, ficava assim, olhando pra gente, assim. Parecia filme, sabe? Dentezinho, cabelinho perfeito. Eu fiquei, gente, misericórdia. Como é que faz pra ser assim, esses robôs? Aí, fiz amizade com outro povo da Igari, tanto que é minha melhor amiga aqui. A Renata Cristina. Renata Inácio. Conheci ela no aeroporto. Falei, cara, eu e tudo e eu. Pra sempre. Forever. E hoje a gente tá até aqui junto, gente. E essa foi minha vinda do aeroporto, do avião. E sábado que vem tem imagem. Ah, de novo. Não se inscreva... Eu sempre erro, gente. Eu não sei fazer essas coisas. Não se inscreva... Ai. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você gostou, deixa aquele like. E compartilhe com todos os amigos de sua família. Tchau, tchau.